A partir de hoje, todas as salas de vacina de Pato Branco estarão realizando a vacinação contra a influenza. Para receber a vacina, basta comparecer às unidades de vacinação de segunda à quinta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 16 e 30, portando documento pessoal com foto, carteira de vacinação e documento que comprove o pertencimento a grupos prioritários. Na sala de vacina central, localizada na Rua Paraná, o horário de atendimento começa às 7h30 e encerra às 17h30. Todos os idosos, pessoas acima de 60 anos, crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, então até 5 anos 11 meses, gestantes, mulheres que tiveram bebê há menos de 40 dias, professores, tanto das escolas públicas como das privadas, as pessoas com as comorbidades já elencadas nos outros anos, são algumas doenças crônicas que podem fazer a vacina, pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores dos transportes de passageiros, as forças de segurança e salvamento e os funcionários do sistema prisional e a população também privada de liberdade. Todas as pessoas que fazem parte destes grupos podem procurar as salas de vacina, porque a vacinação neste momento não é prioritária e não será realizada em etapas. Todos estão aptos a comparecer às salas de vacina. A meta do município de Pato Branco é atingir 90% dos indivíduos de cada grupo. O aposentado Isalino Borovoski toma a vacina há vários anos e assegura que depois que iniciou, nunca mais teve problemas graves por causa de gripes. A vacina da gripe já faz uns 10 anos mais. E o senhor sentiu que melhorou depois que começou a tomar, continuou tendo gripe? Como é que foi daí depois que o senhor começou a tomar? Quando dá a gripe, ela dá mais fraca, mas bem menos gripe, né? É muito importante todos se vacinarem, na sua opinião. Com certeza. A Vigilância em Saúde informou que no ano passado foram registrados 23 casos de influenza H3N2, 4 de influenza AH1N1 e 1 caso de influenza B em Pato Branco. Todas as variantes podem apresentar complicações e evoluir para casos de síndrome respiratória aguda e até mesmo a morte. Pacientes diagnosticados com Covid-19 recentemente devem aguardar a resolução de todos os sintomas para receber a vacina.